...tratadas pela Prefeitura, com a parte do vereador Jorge Moura. Obrigado, vereador Fernando Willian. Vereador, eu estou aqui fazendo uma parte, mas se o senhor quiser a gente promove o debate, eu faço feedback. Eu cesso aqui, eu falo daí, não há problema não. O senhor é também um médico, exerce a atividade parlamentar, o senhor é um médico. A saúde no Rio de Janeiro, ela é uma questão que a gente precisa entender sobre a ótica dos entes federativos também. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A saúde, ela é uma questão da União, do Estado ou do Município? O senhor tem condições de dizer isso? Claro, constitucionalmente ela deve ser exercida. Aliás, para ficar bem detalhado, o atendimento básico prioritariamente pela Prefeitura. O atendimento secundário prioritariamente pelo Estado. E o atendimento terciário, que é um atendimento sofisticado, de alta capacidade, pelos hospitais com capacidade de cirurgia, etc. Poderiam ficar sendo pagos pela União. Sendo que a gestão de um modo geral deveria ser feita através do Sistema Único de Saúde, financiado pelo Governo Federal. Isso é o que está na lei. Perfeito. Então, prioritariamente, o município. Secundário, o Estado. Não é prioritário não. O atendimento básico é o município responsabilidade. É o município. Só que a Constituição Federal, o artigo 196, diz que a saúde é o dever do Estado. E agora? O Estado é lato senso. Município é Estado também. O artigo 144 também diz que a segurança pública é o dever do Estado. E agora? Não. O artigo 144 diz que é dever do Estado. E diz, os cinco órgãos, o senhor já leu, leu bem, entende, o senhor é uma pessoa competente nesse setor. Polícia é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. Guarda, está lá no parágrafo oitavo, do artigo 144. Mas, vereador, não falei quem é a Polícia. Ele serve para guardar os próprios municipais. Ele tem que mudar a Constituição. Vereador, não falei quem é a Polícia. O senhor falou na sua fala aí, agravado, que o município não mexe com segurança pública. Estou mostrando para o senhor... Não, ele não é responsável pela segurança pública. Mas, eu disse para o senhor o quê? Ele não pode gastar os milhões que gastou. Então, também não é da saúde. O senhor refaz da sua fala, retira da saúde. Porque o mesmo texto que trata da saúde, trata da segurança pública. Então, o município esquece polícia, os incisos do capítulo, do artigo, esquece tudo. Pensa município e segurança pública. O município tem o seu dever na segurança pública. Isso é constitucional. Se o prefeito Marcelo Crivella quiser atropelar isso, junto com o senhor, isso é um problema de vocês. Mas, eu vou defender o texto constitucional. Segunda pergunta que eu quero lhe fazer. Você me diz qual é o texto constitucional que defende isso. Está na Constituição Federal. Senão, eu quero também que os médicos no município do Rio de Janeiro parem de executar suas funções de saúde. Porque, como o artigo 196 trata que a saúde é dos entes federativos, municipal, estadual e federal, também faz assim com a educação e também faz assim com a segurança pública. A gente não pode enfrentar para um e não aplicar para o outro. Mas, onde que ela diz que é Estado, União, Estado e Município? Quando fala Estado, no singular, na Constituição Federal, representa os entes federativos brasileiros. Quando a Constituição fala no plural, Estados, são somente os entes federativos estaduais. Então, a segurança pública é dever do município, do Estado e da União. Mas tem uma ressalva. Diz também que é responsabilidade de todos. Dona Maria, seu João, dona de casa, a responsabilidade. Eu não vou deixar minha porta aberta quando eu dormir. Eu vou fechar, porque é da minha responsabilidade. Mas o dever é do Crivella, é do Wilson Witzel e é do Jair Bolsonaro. Segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor. O senhor disse aqui que a guarda municipal é uma guarda patrimonial. Embora o parágrafo oitavo do artigo 144, eu só estou colocando a Constituição Federal. Se eu pegar todas as leis, aí a gente vai ter aqui horas de debate. Eu vou mostrar para o senhor que não existe lei contrária ao que eu falo e sim ao que o senhor fala. Mas se a gente for pegar o parágrafo oitavo... As leis, elas se submetem à Constituição. Lei que não se submete à Constituição, ela é inconstitucional. Se é inconstitucional, aliás, há ações no Supremo Federal Tribunal que questionam a legalidade dessas leis. Isso está sendo protelado, porque esse Supremo é uma vergonha. Então, vai sendo protelado. Enquanto isso, elas valem. Enquanto isso, elas contrariam a Constituição. E, com todo respeito, carinho, que o senhor sabe que tem pelo senhor, dão ao senhor o argumento sofismático de que o município pode exercer o papel de segurança pública. Quando segurança pública, como o senhor disse, é dever lá do censo do Estado, de qualquer cidadão. Eu provei para o senhor que não é sofistimático, para ver se o senhor quer texto constitucional, mas eu quero fazer outra pergunta. O senhor fala que a Guarda Municipal foi criada nas funções patrimoniais. Embora eu não leia isso na Constituição Federal, entende-se que na proteção de bens, serviços e instalações da Prefeitura, o senhor define isso tudo como uma situação patrimonial, tão somente, mas todas as vezes. Que a Constituição Federal, no finalzinho, diz assim, olha, nós entenderemos no que dispuser a lei. E quando a lei é criada e diz assim, olha, eu disponho sobre a Constituição Federal, eu tenho que ir ali. E quando a Lei Federal, 13.022, diz assim no seu artigo primeiro, eu disponho sobre as Guardas Municipais que estão na Constituição. E quando a gente lê, ela diz assim, olha, a Guarda Municipal vai fazer a proteção da vida, vai garantir os direitos humanos, vai proteger a garantia da paz social, o estabelecimento dos direitos. Tudo isso está lá, isso é ignorado. Então, eu quero dizer para o senhor que seja bem-vindo. O senhor agora está recebendo a Lei Federal, 13.022, que é de 2014, que regulamenta o parágrafo oitavo da Constituição Federal, artigo 144, que diz que a Guarda Municipal tem a função de proteger a sua família quando a sua família estiver andando nas ruas. Quando a sua família for ao museu, e lá vai estar um guarda parado lá dentro. Fora ao hospital municipal, tem um guarda lá dentro. Porque, na tua visão, é uma visão municipal fechada, não é mais. A lei regulamentou, porque a própria Constituição careceu, carecia dessa regulamentação. Diretor Fernando Willian, eu acho que o nosso debate vai se prolongar. Eu vou voltar a palavra do senhor, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte. Eu estou à disposição. Eu não estou aqui para lacrar, para fazer nenhum vídeo de... Eu estou aqui para o senhor.